Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai jogar pro Playground, porque mods e, e, e... Kazum! Oh, oh, oh! Temos um simbionte? Nossa! Oh, calma! Calma, calma! Não sabia o que o Kazum ia... Ia, ia, ia... Meu Deus! Ok, ok. Oh, só o bracinho. Só a perninha. Não, só o bracinho sai. Pinho lim. Peitinho. Peitinho dá. Ele abriu a boca! Ele abriu a boca! Calma, 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 calma. Um Kazum vai comer outro Kazum. Abra a boca! Eu vi, tô abrindo a boca... Oh, será? Por que ficou a cabecinha pequena? Eu sou... Tá vendo? Agora a gente espanca o Kazum. Como? Não tenho nem ideia. Oh. Oh! Shling, shlong, fling! Nossa! Venha, Kazum! Tá bem. Tá bem. Tá muito bem, na verdade. Peraí, deixa eu desativar. Peraí, tem uma outra. O que essa habilidade faz? Eu quero saber essa habilidade, tá? Aqui a arma. Show, show, show. Cara, eu queria que tu comesse, pessoa. Por que você não come? Fazer... Segura a cabeça... Fica com a cabeça em pé, moço. Moço. Fica com a cabeça em pé. Não. Cabeça em pé. Oh, desgrementa! Eita, só subiu o bração, hein? Hum, ele pode deixar qualquer coisa que ele quer grande. Porque não deixa o nariz... Nariz grande é pessoa saudável. Oh! Você tem que morrer, Kazum. Me desculpe. Oh! Me engolirá, é? Me engolirá. Mano, ele morreu, né? E o Sibionte? Peraí, o Sibionte ficar vivo? Aí se desabilitar o Sibionte? Ah, reviveu o safado, ele! Só para o Fantástico. Peraí, ui! Você viu no atrás dele? Que rolê esse? Deixa eu botar um outro Kazum aqui. Só para ver se tem que comer. Eu vou ter que pesquisar sobre o mod? Transferir simbiose. Ué, a simbiose está onde? Vai transferir... Peraí, era para transferir a simbiose, cara. Cadê? Eu quero, sei lá, me dá um youtuber aí bom. Ted. Oh! Oh! Oh, o Tentáculo Sibionte! Oh, oh! Peraí, tem inteligência artificial isso? Oh! Peraí. Ativei. O Tentáculo com... Interagência artificial. Peraí, eu posso trocar as coisas da ponta? Eu posso deixar maior. Vou deixar 3 metros. Vamos botar 9 Tentáculos. Oh! Oh, eu sou o Ted! Nossa, 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 nossa! Rapaz! Vamos tentar que eu tenho que ser muito mais longe. Bota 12. 21, nossa. Godenot! Oh! Peraí, eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Mas a gente tem que limpar o cenário. Como a gente limpa o cenário? Eu acho que você bota uma bomba nuclear e faz capum. Eita! Era para ser o Kazum. Kazum. Tem que botar o Sibionte no Kazum. Eu não estava pronto para isso. Faz, faz. Olha a linguinha, 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 linguinha. Nossa, que delícia, cara. Que delícia. Inteligência artificial. Vamos ver se está funcionando. Vou botar um Rick e um Kazum. Está funcionando. Ele tem um ódio natural pelo Kazum. Gente, eu não odeio Kazum, tá? É só meme. Tudo isso é meme, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer uma batalha simples. Kazum. Outro é Pity Gamer. Oh, Pity Gamer. Deixa eu botar uma simbiose. Vamos ver. As duas eram em mim? Ei, você tem que ir no outro. Mano, a simbiose não saiu. Aqui, vai aqui. Aham, aham. Oh, oh, oh. Vamos lá. Eu vou ser o Carnificina. Oh. Vamos habilitar aqui. Vamos habilitar aqui. Ativou. Ativou. Querei habilitar tudo o que é possível. Habilidade de armas. Ok, vou botar minha habilidade de arma também. Eu vou pegar agora nos dois. Habilitar os tentáculos por inteligência artificial. E manda eles dois brigar. Quem vai ganhar? Pity Gamer ou Kazum. Faça suas apostas. Quem não votar em mim é porque vai ser banido do chat. Ok, ok. Ok. Eu... Ninguém ganhou, né? Porque eu matei morto. Ok, ok. Eu acho que a gente revive, né? Talvez eu não reviva. Porque bem, eu acho que eu perdi a cabeça. É, eu perdi a cabeça. Já o Kazum, acho que ele fica vivo. Se o simbiontico... Ele perdeu a cabeça... Mirou na cabeça. Não, o Kazum é muito ruim. Porque tem cabelo. Tem que ser alguém sem cabelo. Pera, eu tenho cabelo. Mal os entenderam o que eu quis dizer. Vai. Ali, beleza. Beleza. Beleza, eu vou fazer um simbiontico. Personalizado, Bit Gamer. Uou! Vai, quero tentar aquilo certos. Aí... Nossa, ficou horrível. Preferi os errados. Tudo bem. Kazum, rapidinho. Ai, que bonitinho. Ele tá... Ai, senhor Bit Gamer. Ele tá assim, mais ou menos. Pelo menos foi isso que apareceu pra mim. Oh, senhor Bit Gamer, não faça nada comigo. Sou apenas um servo da sua fazenda. Eu gosto de colher bebino. Vai. Só, só, só faz o cabum. Cabo na lenta. Nossa. Vai reto na cabeça. Então, se o Kazum tiver aqui... Eu sou Bit Gamer. Vai, vai. Volta, volta isso. Eu sou o demônio que controla o simbionte. Quer dizer, eu sou o demônio que possui o simbionte. Não! É pra te comer. Come a cabeça dele. Boca aí de boca. Mano, não tá... Oh, oh, não. Calma. Ficou em pé? Fica... Para! Meu... Eu tô me machucando, tô me machucando. Eu tô chumbando o chão. Para de chumbar o chão. Para de chumbar o chão. Ativar o pequeno Venom. Que desgraça é essa? E o pequeno Venom? Ai, meu Deus. Nossa, que perfeito que é esse mod. Vai, pequeno Venom. Vai, vai. Eu vou te chutar, Kazum. Vai, vai. Vai, isso, isso. Vai, vira o Venom. Hum, toma. Toma. É, outro Kazum na frente. Nossa, chutou. Nossa, chutou. Chutou. Nossa, chutou. Vai passar por cima. Gente, adeus. Eu queria testar vocês com armadura pra eles sobreviviam. Para, Kazum. Para, Kazum. Kazum. Para. Bonito. Show, show. Meu Deus do céu. Ele tá muito mal. Calma que a cura tá vindo. Ele tá pronto, senhor BitGamer. Oh, oh, oh. Oh, ok. Eu não tava esperando isso, não. Eu tenho um poder, um superpoder aqui. Eu não sei porquê. Oh, oh. Nossa, Kazum ficou muito mais forte que eu. Pera, será que ele ficou mais forte? Uh. Uh, ativou. Nossa. Não, ele não ficou. Definitivamente não ficou mais forte. Caraca, mano. Ele virou o Capitão e morreu. Muito forte seria o Simbiote. Simbiote. Simbi. Alguma coisa. Não, Simbiote pode ir num robô. Oh, 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 oh. Vocês viram? Oh, oh. Nossa. Cara, agora que eu vi, tá dando um tentáculo diferente. Deixa eu pegar o Ted aqui. Fica grudadinho assim. Ai, comeu. Mano, por que ele fica com a cabeça tão pequena? Não é pra ficar com a cabeça pequena, era? Eu não gosto de Sonic. Tinha esquecido disso. Vai, Sonic. Corre. Corre. Corre, Sonic. Nossa, que horror. Que incrível ao mesmo tempo. Nossa. Oh, oh. Ele tem... É óbvio, né? Porque ele é um Homem-Aranha, basicamente. Vai. Ué, não tá funcionando? Venha, Kakajum. Deixa eu te dar uma comidinha. Oh, linguinha, linguinha. Oh, olha. Nossa, que horror. Que incrível. Eu não tenho Homem-Aranha, Spider. Eu não tenho Homem-Aranha, Mintz. Será? Eu devo ter. Putz, até parece que foi outro vídeo. Eu usei Homem-Aranha. Ah, não. Eu usei o Ben 10. E o Ben 10 tem um... Psss. 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 Apaga o fogo, simbionte. Ou não, simbionte morreu. Simbionte morreu, ele foi embora. Espera, simbionte não é a prova de som? Quer dizer, é fogo? Espera, morreu. Ué, isso aqui vai adiu. O que é mais forte? Lava o laser. Ah, e aí o simbionte voltou. Ah, é bem, bem feliz ele, né? E aí, a tua aranha tá onde, Cazão? É, a tua aranha te deixou, cara. A tua aranha era falsa. Nem do teu universo era. Deu um beijo na testinha. Eita, deu um beijo em outro lugar. E que haja a luz. Não! Nossa, ele... Cara, é um imbecil ele aqui de novo. Espera, vai quanto longe isso? Ah, não vai longe, eu achei que ia. Nossa, tô triste agora. Tinha uma ideia meio fal, meio ruim aqui. Pensa, o Cazão tá assim, aí tem que salvar ele. Aí você pega a mão assim e... Segue, pega pra salvar. Segue, pega pra salvar. Pega, pegou. Pegou o Cazão. Vai, pega, pega, pega. Pega o Cazão. Oita, mas aí a inteligência artificial... É, em câmera lenta tá estragando toda a minha vida aí. Cadê o Spider-Footense? Olá, Spider-Footense. Eu sou o seu pior inimigo. Eu sou o seu tio. Mentira, eu sou o B-T-Gamer. Prazer, prazer. Oh, não, você me traiu. Isso tá tudo acontecendo em slow motion. Oh. Nossa, não, não. E o simbiote vai morrer, né? Porque o simbiote vai ser do corpo. Quer ver? Se eu botar um Cazão aqui, ele vai vir aqui no Cazão. Acho que definitivamente não. Acho que ele tá morto ali. Peraí, ele foi... Ok, o simbiote chutou. Beleza, beleza, entendi. O simbiote, o ponto fraco dele é música, coisas altas, né? Então, se eu pegar um Bell... Aham. 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 Hihihi. Ah... Não sei não. Bom, é assim que termina com o simbiote. Espero que você tenha gostado. Tchau. Dá like no vídeo. E se você quer mais face, que quer... Comente. E se você quer mais face, que quite forte. Tchau. E aí E aí